40 Nelly Para essa cidade crescer o povo agora vai votar O mundo de Lula é 40 Nelly que eu vou votar Para a cidade não para nós precisamos mudar O mundo de Lula é 40 Nelly que eu vou votar Para essa cidade crescer o povo agora vai votar O mundo de Lula é 40 Nelly que eu vou votar Eu, eu voto em Tonho e você também E sei a competência que ele tem E dá orgulho ao seu eleitor Nós precisamos votar com a razão Tonho de Lula é a solução Sabemos que ele é trabalhador Ele é do povo, Tonho é gente da gente Hernandes e Cidinho também é competente Juntos com o povo com orgulho agora vamos votar 40, 40 eu vou votar Para a cidade não para nós precisamos mudar O mundo de Lula é 40 Nelly que eu vou votar Para essa cidade crescer o povo agora vai votar O mundo de Lula é 40 Nelly que eu vou votar Para a cidade não para nós precisamos mudar O mundo de Lula é 40 Nelly que eu vou votar Para essa cidade crescer o povo agora vai votar O mundo de Lula é 40 Nelly que eu vou votar Eu tô com o Tonho, você também Agora é Tonho de Lula e Adler de Cidinho É quarenta neles Vai, 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 vai Pra cidade não para, nós precisamos mudar Tonho de Lula é quarenta, é nele que eu vou mudar Pra essa cidade crescer, o povo agora vai votar Tonho de Lula é quarenta, é nele que eu vou votar Pra cidade não para, nós precisamos mudar Tonho de Lula é quarenta, é nele que eu vou votar Pra essa cidade crescer, o povo agora vai votar Tonho de Lula é quarenta, é nele que eu vou votar Eu, eu voto em Tonho e você também E sei a competência que ele tem E dá orgulho ao seu eleitor Nós precisamos votar com a razão Tonho de Lula é a solução Sabemos que ele é trabalhador Ele é do povo, Tonho é gente da gente É na de Cidinho também, é competente Juntos com o povo, com orgulho Agora vamos votar Quarenta, quarenta, eu vou votar Pra cidade não para, nós precisamos mudar Tonho de Lula é quarenta, é nele que eu vou votar Pra essa cidade crescer, o povo agora vai votar Tonho de Lula é quarenta, é nele que eu vou votar Pra cidade não para, nós precisamos mudar Tonho de Lula é quarenta, é nele que eu vou votar Pra essa cidade crescer, o povo agora vai votar Tonho de Lula é quarenta, é nele que eu vou votar Alô Yati, dia 2 de outubro já sabe quem votar 40, Tonho de Lula e Edna de Cidinho Pra cidade não para, nós precisamos mudar Tonho de Lula é 40, é nele que eu vou votar Pra essa cidade crescer o povo agora vai votar Tonho de Lula é 40, é nele que eu vou votar Pra cidade não para, nós precisamos mudar Tonho de Lula é 40, é nele que eu vou votar Pra essa cidade crescer o povo agora vai votar Tonho de Lula é 40, é nele que eu vou votar Vai! 40, né nele Eu tô com Tonho, você também Agora é Tonho de Lula e Edna de Cidinho É 40, é nele que eu vou votar Vai, 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 vai 40!